Um dos lançamentos que trouxemos para a feira esse ano é o Uniport 3030 Eletrovortex, que combina outras duas tecnologias, a assistência de ar vórtex que você já conhece e o carregamento eletrostático das gotas de pulverização. A assistência de ar vórtex forma uma barreira de proteção para as gotas, minimizando bastante a deriva. Além disso, ela possibilita que as gotas de pulverização atinjam as partes mais inferiores da cultura, principalmente a região do bacheiro. O carregamento eletrostático permite com que a gota de pulverização seja atraída por todas as partes da planta, principalmente a face inferior das folhas. Dentre os principais benefícios da tecnologia, podemos citar o aumento de rendimento operacional do pulverizador, que pode chegar em até 35%. Além disso, dois outros grandes benefícios, como o potencial para diminuir uma aplicação durante o ciclo da cultura e o potencial para aumento de produtividade da cultura, uma vez que temos aplicações melhores durante todo o ciclo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto